Olá, boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Depois de desastres naturais, Papa Francisco expressa proximidade à Indonésia e Espanha. Papa alerta que devemos fazer o bem sem aparecer e com simplicidade. Negociações tensas no primeiro dia da COP29 sobre mudanças climáticas. No Rio de Janeiro cresce a expectativa para a cúpula do G20. Conheça as regras e o sistema de cobrança do pedágio Free Flow. Pedidos de demissão alcançam recorde em 2024. A cada 100 pedidos de demissão, 30 são de jovens entre 18 e 24 anos. Exame Nacional do Ensino Médio e o segundo dia de provas. Segunda-feira, 11 de novembro de 2024. O Canção Nova Notícias só está começando. Boa noite. O Papa Francisco fez um alerta sobre a hipocrisia. O Santo Padre também expressou preocupação com as manifestações em Moçambique e com a situação na Indonésia e na Espanha atingidas por desastres naturais. Foi durante a oração do Ângelos deste domingo. Na oração mariana, o Papa Francisco expressou proximidade à população da Ilha de Flores, na Indonésia, atingida pela erupção de um vulcão nos últimos dias. Também pediu oração e gestos concretos de ajuda para os espanhóis que sofrem com as consequências das inundações. O Santo Padre demonstrou preocupação com Moçambique, no sudeste da África, onde há feridos e mortos durante manifestações que contestam os resultados eleitorais. Convido todos ao diálogo, à tolerância e à busca incansável por soluções justas. Rezemos por toda a população moçambicana para que a situação atual não faça perder a fé no caminho da democracia, da justiça e da paz. Mais uma vez, o Papa fez um clamor pela paz. E por favor, continuem a rezar pela martirizada Ucrânia, onde hospitais e outros edifícios civis também estão sendo atingidos. E rezemos também pela Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão e rezemos pela paz em todo o mundo. Francisco refletiu sobre o comportamento dos escribas que alimentavam um sistema social e religioso para tirar vantagem às custas dos mais indefesos e alertou para termos o cuidado de não imitá-los. No encerramento, o Santo Padre rezou. Que a Virgem Maria nos ajude a combater a tentação da hipocrisia dentro de nós mesmos a fazer o bem sem aparecer e com simplicidade. Após a oração Mariana do Ângelus, o Papa Francisco fez um apelo para que a COP29, iniciada hoje no Azerbaijão, possa contribuir para a proteção da Casa Comum. E o fim de semana foi de mudanças na Santa Sé. O cardeal Raniero Cantalamessa deixa de ser o pregador da Casa Pontifícia. A conferência anual sobre mudanças climáticas acontece sob liderança da ONU. O encontro ocorre no momento em que o planeta registra eventos extremos e elevação de temperatura. Negociadores de 200 países buscam chegar a um acordo com metas de financiamento para reduzir emissões de gases de efeito estufa e investir em prevenção às consequências das mudanças climáticas. O presidente da COP29, ministro da Ecologia do Azerbaijão, disse na abertura que o mundo caminha para a ruína e que a mudança climática já está acontecendo e alertou que os países precisam investir hoje para salvar o amanhã. Ao final do Ângelus, o Papa recordou o início do evento e clamou a Deus para que a COP29 contribua para a proteção da natureza. Em toda a quaresma e advento dos últimos 44 anos, lá estava ele, o Frei Raniero Cantalamessa. Trabalhou com três papas, João Paulo II, que o nomeou, Bento XVI e Francisco, e viveu uma das funções mais duradouras no Vaticano, pregador da Casa Pontifícia. O Frei Capuchinho se tornou referência espiritual em todo o mundo e, aos 90 anos, o cardeal dá lugar a outro franciscano, o capuchinho Roberto Pasolini, que herda o legado de Cantalamessa. O padre Pasolini, biblista e professor de exegese bíblica, é quem conduzirá a catequese perante o Papa e a cúria romana durante os próximos Advento e Quaresma. O relatório da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, de 2024, com o título Perseguidos, Mas Não Esquecidos, registrou aumento na violência dos direitos humanos contra cristãos nos últimos anos. O documento aponta a África Oriental como o novo centro de violência do extremismo islâmico. Os cristãos enfrentam perseguições desde o primeiro século da Igreja. Essa realidade persiste. O relatório da ACN Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos, mas não esquecidos, destaca o agravamento da situação. Países como Nigéria, Burkina Faso, Moçambique, é cada vez mais difícil ser cristão. A gente vê ataques maciços coordenados contra os cristãos nas próprias igrejas, em grandes festividades. A gente vê na Nigéria casos em ataques no Natal do ano passado, ataques na Páscoa de 2024. Então, assim, os terroristas cada vez mais ousados, cada vez mais criativos. Mas não só na África, a gente vê o Oriente Médio também, o Iraque, o Irã, o Paquistão. Nunca houve tantos cristãos sendo presos nesses lugares. As leis anti-conversão extremas, também na Índia, a gente observa isso, na própria China. E aqui pertinho da gente, na Nicarágua, a gente vê isso acontecendo. Nos últimos anos, a perseguição aos cristãos cresceu em 18 países. Dessa vez, a Nigéria, país mais populoso da África, foi incluída ao lado de potências mundiais, como China e Índia. Padre Jean vive em Burkina Faso, onde extremistas perseguem cristãos, muçulmanos moderados e até outras religiões. No mês passado, 150 pessoas perderam a vida na capital do país. A preocupação é grande, mas não impede a missão evangelizar. Então, nossa missão agora, aqui na capital, é auxiliar também essas pessoas que estão chegando. Então, é uma zona também de missão. A gente tenta auxiliar, dar apoio, uma palavra que reconforta. Se tiver uma comida para sustentar, a gente está vivendo isso. A ACN continua ajudando aos perseguidos a reencontrar esperança. Então, nesses lugares, a gente tem centro de recuperação de trauma, onde a gente prepara os padres, as catequistas e mesmo os psicólogos, psiquiatras, médicos locais, para atenderem essas pessoas que chegam tão traumatizadas e poderem reencontrar a esperança. Até o próximo domingo, a Igreja nos convida a renovar o compromisso com a dignidade humana e a construção de um mundo mais justo. A Jornada Mundial dos Pobres chega à sua oitava edição com momentos de reflexão, fé e ação solidária. Inspirados pelo chamado do Papa Francisco, comunidades de todo o Brasil se unem para ouvir, acolher e responder ao clamor dos mais necessitados. Neste ano, a Jornada Mundial dos Pobres tem como tema, ouve o meu clamor. Lí, nos pobres, se manifesta a presença de Jesus, que da rico se é fato pobre. O Dia Mundial dos Pobres foi instituído pelo Papa Francisco em 2016, ao final do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. A data, celebrada anualmente no 33º Domingo do Tempo Comum, busca conscientizar a comunidade sobre a realidade da pobreza e convida a todos a ações concretas de solidariedade e compaixão com os mais vulneráveis. No Brasil, a Igreja adotou a Jornada Mundial dos Pobres para ir além de uma celebração pontual e promover um período amplo de reflexão, conscientização em prol dos irmãos mais necessitados. No site da CNBB, você encontra disponível o material da campanha. Que de 10 a 17 de novembro, possamos assim fazer essa grande mobilização de solidariedade, de justiça social e de compromisso para com os nossos irmãos e irmãs, de modo especial as pessoas mais vulneráveis. A Igreja convida todos a visitarem comunidades que estão em situação de vulnerabilidade, realizar momentos de oração e partilha, ações de solidariedade e promoção da dignidade humana e assim construir um mundo mais justo e fraterno. É o que mais precisamos, não é mesmo? Lançado hoje nos cinemas brasileiros, o filme Milagre Vivo. O longa-metragem conta a história do padre Marlon Múcio, sacerdote da Diocese de Taubaté, no interior de São Paulo. Por isso, vamos ao vivo a Taubaté conversar com o repórter Emerson Tercini, que está na entrada de uma das salas onde acontece a estreia do filme, não é isso, Emerson? Para toda a audiência que acompanha o Canção Nova Notícias, nesta noite de segunda-feira, Wallace, a movimentação aqui está bem tranquila, mas a expectativa é de que a casa fique cheia daqui a pouco às 8h30 da noite para a primeira sessão do filme Milagre Vivo e também amanhã, 8h30 da noite, aqui no Shopping Via Vale, na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Mas antes da gente falar a respeito dessa expectativa, tem que recordar que foram feitas gravações em vários lugares e na Europa não ficou de fora dentro desse contexto. Eu estou aqui ao lado da Larissa Fernandes, que é diretora da equipe de comunicação do Padre Marlon. Obrigado, Larissa, por aceitar o nosso convite. Conta para a gente como foi a experiência de visitar vários locais da Europa para fazer esse filme. Boa noite, boa noite a todos. Emerson, bom, a gente foi com um propósito, né, que era para o Padre pedir a bênção no hospital para o Papa. Então, a gente já foi com um propósito muito grande, então já foi com expectativas muito grandes de estar com o Santo Papa. Então, quando a gente chegou lá e vê como é a nossa igreja desde o princípio, ver a história da nossa igreja, digo, acho que não só por mim, mas por todos da Rede Maria que acompanhou, foi muito forte. Estar com o Papa também, toda a viagem pela Europa foi muito forte. A gente chegar em Assis, no dia que o Carlo foi, a igreja aprovou a canonização do Carlo. Então, toda a viagem foi muito impactante para todos que estavam ali. Nós fomos acompanhar para filmar a Rede Maria, acompanhar o Padre junto com a Lumine, para poder fazer essas imagens que vocês vão ver no filme, que, gente, está muito, muito bonito. Conseguiram captar tudo e eu espero que vocês gostem bastante quando assistirem. Maravilha, Larissa. Obrigado pela sua participação. Eu não vou dar tanto spoiler porque a gente ainda volta nesta edição do Canção Nova Notícias com mais informações a respeito do filme Milagre Vivo e com um convidado mais do que especial. É contigo, Alassi. Obrigado, Emerson. Obrigado, Larissa. Começou hoje no Supremo Tribunal Federal uma audiência pública para debater os impactos causados pelas apostas online no Brasil. E por isso, vamos agora ao vivo à Capital Federal conversar com a repórter Gabriela Matos, que tem mais detalhes. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mauricéia. E os impactos podem ser muitos. Um deles está ligado à parte neurológica. Dados da Associação Brasileira de Psiquiatria mostram que o transtorno do jogo já é a terceira dependência mais frequente no Brasil, atrás apenas do tabaco e do álcool. O mesmo estudo aponta que 20 milhões de brasileiros estão expostos diretamente às dificuldades causadas pelo jogo. Além disso, o levantamento revela que o transtorno do jogo está associado ao desemprego, ao endividamento, divórcio e à ruptura familiar. Entretanto, a associação lembra que é uma condição tratável se o apostador tiver um tratamento adequado. Essas são algumas das informações apresentadas no primeiro dia da audiência pública convocada pelo ministro Luiz Fux, do STF, relator da ação direta 7721, que trata do pedido de inconstitucionalidade da lei das Betes. Fux explicou que o debate é focado na saúde mental, impactos econômicos, lavagem de dinheiro, transparência, publicidade e direitos patrimoniais dos apostadores. O ministro também destacou que o encontro trará diferentes perspectivas da sociedade civil para enriquecer o debate regulatório. Participam da discussão representantes do governo federal e da sociedade civil. A audiência continua na manhã desta terça-feira e pode ser acompanhada pela Rádio Justiça e pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Eu volto com você, Mauricélia. Boa noite, Gabriela. Obrigada pelas informações. Expectativa para a reunião de cúpula dos líderes do G20 no Rio de Janeiro. Chefes das nações mais ricas do mundo vão debater vários assuntos. O combate à pobreza e as mudanças climáticas serão os temas centrais. Pela primeira vez na presidência rotativa do G20, o Brasil recebe os líderes mundiais nos dias 18 e 19 de novembro. Sete mil militares vão fazer a segurança do evento, que conta com a presença confirmada dos presidentes Joe Biden dos Estados Unidos, Emmanuel Macron da França e Xi Jinping da China. O presidente Lula vai propor aos membros dos 19 países participantes uma aliança global contra a fome e a pobreza. O Brasil busca um esforço maior das nações para reduzir as desigualdades sociais em países mais pobres. O tema é assunto do G20 social entre os dias 14 e 16. Serão mais de 200 atividades organizadas com entidades da sociedade civil. As mudanças climáticas também estarão na pauta do encontro. O Brasil vai sediar a cúpula do clima em Belém em 2025. O governo brasileiro defende o cumprimento do acordo firmado na cúpula do clima de Paris para nações ricas passarem a financiar ações de mudanças da matriz energética de países pobres. O presidente Lula foi liberado ontem para participar da cúpula do G20. Após sofrer acidente doméstico, o presidente foi proibido de realizar viagens de avião. Desde então, tem ficado apenas em Brasília. A gente fala agora da previsão para amanhã. Aquela chuva mais pesada diminui em algumas regiões como o Sudeste e as temperaturas voltam a subir. A semana começa com sol e sem chuva no Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas em Minas Gerais pode chover no sul do estado e no Triângulo Mineiro. No estado de São Paulo, a sensação será de clima abafado em algumas áreas. Inclusive, a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30% no oeste paulistano. No centro-oeste, no Mato Grosso, Goiás e parte do Mato Grosso do Sul, pode chover a qualquer hora com possibilidade de trovoadas. Uma frente fria chega ao sul do país e faz com que a temperatura caia por lá. Chove a qualquer hora no sul gaúcho e pode ocorrer temporais. No oeste do estado, essa chuva pode chegar a Santa Catarina e no Paraná. Já na campanha gaúcha, o tempo fica firme. No nordeste, a chuva continua pelo interior da região e será até bem forte. O maior volume é esperado no interior do Maranhão e Piauí e pode ter chuva passageira entre Salvador e Natal. Os termômetros marcam mínima de 16 graus em Porto Alegre e 20 graus no Rio de Janeiro e máxima de 32 graus em Cuiabá e também em Manaus. E esse calor na região norte, somado à alta umidade, forma nuvens carregadas. Por lá, o tempo fica abafado e o risco de chuva forte é maior à tarde, principalmente no Amazonas, Pará e Tocantins. O sistema de pedágios Free Flow ganhou novas regras. O sistema deve substituir, no futuro próximo, as tradicionais praças de pedágio e evitar congestionamentos nas rodovias. Nas ruas, é comum encontrar quem não concorde totalmente com o sistema atual de pedágios. Então, agora aproximando o final de ano, vai cada vez mais piorando. Dificulta, principalmente a velocidade com que imprimem, né? O sistema de livre passagem, chamado de Free Flow, está implantado em algumas rodovias e vai extinguir a chamada cabine de pagamento de pedágios. A ideia é que os veículos passem pelo local sem a necessidade de pausas para o pagamento da taxa, para melhorar a fluidez no trânsito. O Free Flow também traz alterações nas taxas de pedágios. O motorista vai pagar pelos quilômetros percorridos. Isso porque serão instalados mais pontos de cobrança ao longo das rodovias. A ação, segundo especialistas de trânsito, pode promover a chamada justiça tarifária. A gente utiliza vários pórticos, certo? De forma que esses trechos que cada uma dessas estruturas cobre são trechos menores. Então, por consequência, eles também têm uma tarifa menor. Então, se você entra na rodovia e passa por uma dessas estruturas, você vai ter um preço menor. Com a experiência internacional e aplicações no Brasil, as regras do Free Flow passam por ajustes no país. A última resolução foi do Conselho Nacional de Trânsito. Uma das medidas é a aplicação no prazo de pagamento avulso no pedágio, que será de 30 dias. E os valores devidos devem ser concentrados para consulta na Carteira Nacional de Trânsito. Caso o condutor não realize o pagamento no prazo, ele pode levar uma multa com 5 pontos na carteira. Colocamos dentro da CDT, que é a Carteira Digital de Trânsito, o aplicativo. Nós colocamos dentro desse sistema para que, quando o condutor passe na via que tem ao pedágio, que sinalize para ele a passagem e, assim, gerará um link em que o condutor irá clicar e irá efetuar o pagamento posteriormente. O sistema deve ser implementado no decorrer dos anos. Nós estamos estudando a implantação do Free Flow. O governo federal, por exemplo, comenta de 30 novas concessões até 2026. Então, consequentemente, essas todas devem vir já com o Free Flow. O ministro da Educação e o presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, fizeram um balanço do segundo dia de provas do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio foi realizado neste domingo em mais de 1.700 municípios brasileiros. Após a aplicação das provas, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do INEP, Manuel Palacios, apresentaram o balanço preliminar da edição 2024. O segundo dia teve 30% de abstenção entre os mais de 4,3 milhões de inscritos. Os representantes da educação falaram sobre novidades que podem ser colocadas em prática a partir da edição de 2025, como a convergência entre o Enem e o Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. Outra medida apresentada foi a possibilidade de o Enem ser usado para certificação de conclusão do ensino médio a alunos acima de 18 anos. Essa seria uma opção além do já aplicado Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. Eles acreditam que essa decisão facilite para que os jovens consigam a certificação e melhorem o acesso ao ensino superior, considerando a abrangência do Enem. Agora, o Ministério da Educação passou a demanda para que o INEP estude a viabilidade de implementar as duas medidas já na próxima edição do exame. O resultado dos estudos deve ser apresentado até maio de 2025, para que os candidatos tenham acesso a todas as informações já na publicação do edital. Quem faltou à prova por problemas logísticos ou doenças contagiosas, como prevê o edital, tem só essa semana para solicitar a reaplicação, que deve acontecer nos dias 10 e 11 de dezembro. Os gabaritos e cadernos de prova previstos para serem divulgados até o dia 20 de novembro devem sair ainda essa semana. O resultado final do exame será publicado até dia 13 de janeiro de 2025. Em 2024, o número de pessoas que pediram demissão alcançou um nível recorde. A maior parte é composta de jovens que buscam uma nova trajetória profissional. O mercado de trabalho aquecido significa mais oportunidades. A Noar tem 21 anos. No início de 2024, pediu demissão para abrir a própria empresa de consultoria e treinamento em dados e inteligência artificial. Durante o CLT, na verdade, eu comecei a conciliar o empreendedorismo com o CLT. E aí depois, quando eu vi que as coisas estavam mais estáveis, eu pedi a demissão para seguir 100% como empreendedor mesmo. Entre janeiro e setembro deste ano, o Brasil registrou mais de 6,5 milhões de pedidos de demissão. A cada 100 desligamentos, 30 são de jovens entre 18 e 24 anos. Isso decorre do fato deles, muitas vezes, não terem um vínculo tão forte com a empresa. Eles estão há pouco tempo na empresa. Isso também está relacionado ao fato de que eles têm menos custo de transacionar de um trabalho para o outro. Por quê? Porque muitas vezes a renda do domicílio não vem predominantemente do salário do jovem. Iago tinha 23 anos quando decidiu se arriscar. Hoje tem a comodidade de trabalhar de casa. Foi 30 empresas atendidas até então, antes de eu começar a empreender 100%. E aí eu falei, tem um mercado ali, tem uma possibilidade de negócio. O empreendedorismo é ainda uma porta de entrada para o mercado de trabalho formal, mas com um contexto diferente de maior flexibilidade, de maior autonomia e também de ganhos maiores. É bem legal, por quê? Porque além de ganhar dinheiro trabalhando com projetos novos a todo momento, a gente tem essa capacidade de planejar o futuro e estar participando de todas as estratégias da empresa. Para anuar, empreender foi a oportunidade de ter mais autonomia e ser o protagonista da sua própria carreira. No meu trabalho CLT, quando eu atuava como freelancer, que era muito, por exemplo, monótono, sabe? Então eu sempre acordava, por exemplo, e enfim, eram as mesmas demandas, as mesmas coisas. E eu nunca gostei tanto disso. Sempre gostei de procurar novos desafios, pensar na próxima campanha. A importância da presença de Deus nos lares e o papel da igreja nas famílias. Objetivos de um congresso diocesano na Pastoral Familiar, promovido pela Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Veja a reportagem de Patrick Matos e Vinícius Cruz. O evento aconteceu na paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Magena, Baixada Fluminense, e reuniu centenas de famílias que puderam refletir sobre a importância da união e a presença de Deus em suas casas. Ressaltando como a fé e a espiritualidade podem fortalecer os laços familiares. Promovido pela Renovação Carismática Católica, o congresso tem o objetivo de mostrar que as famílias são a base da sociedade. A presença de Deus no matrimônio é essencial para a felicidade conjugal, mostrando que o sacramento é uma aliança sagrada. Dom Joel Portela, bispo de Petrópolis, destacou a importância do congresso para as famílias. Estimular para que valorizem a família, que é tão importante. No mundo de hoje e sempre, que é humano, né? Ter a família, ser a família. O seu congresso tem, entre todas as outras finalidades, a mais importante é essa. Fazer com que as pessoas redescubram o valor da oração, o valor do diálogo com Deus, a comunhão com Deus. Esse congresso vem trazer o sentido daquilo que é a família, para que as famílias se salvem mesmo na presença de Deus, para acreditar realmente. O evento também contou com a participação do casal Alexandre e Rosenir, da comunidade Canção Nova, que compartilharam suas experiências e testemunhos sobre a vivência da fé em família. Estarmos aqui falando do Senhor e do Jesus como resposta, como solução para os problemas da família, é algo maravilhoso. Nossa Senhora quer nos ensinar uma submissão, mas não uma submissão dessa que o mundo fala, uma submissão daquela que acredita na missão da família. Os participantes também tiveram a oportunidade de vivenciar momentos de louvor e adoração, reforçando a ideia de que a presença de Deus nas famílias é essencial para a construção de um ambiente de amor e respeito. A gente está sempre na presença do Senhor, que é mais importante, porque se a gente fora da presença do Senhor, o inimigo entra e destrói toda a família. O futuro, ele começa pela família. Se a gente quer olhar para frente o progresso da sociedade, isso passa pela forma como nós enxergamos e cuidamos das nossas famílias. Os sinos do Cruzeiro da Chácara de Santa Cruz passaram por um processo de restauração e já estão prontos para serem usados. Os instrumentos de percussão reformados chegaram na tarde desta segunda-feira. Por meio da providência, um benfeitor ofereceu a reforma do campanário da Canção Nova. Em agosto, os três sinos do Cruzeiro foram retirados para restauração em uma empresa especializada na cidade de Dourado, interior de São Paulo. Após serem transportados por 450 quilômetros nesta segunda-feira, o carrilhão chegou à sede da Canção Nova. Só que antes era automático, no dedo. Dessa vez é todo automatizado. E o bonito é a iluminação que se fez de volta para que pudesse valorizar aquilo de melhor que tem, que são esses sinais dentro da Chácara de Santa Cruz que nos levam para Deus. O processo de instalação ocorre em três etapas. Em um primeiro momento, os sinos são fixados nas chapas de metal parafusadas no concreto da cruz e feitos ajustes na estrutura. Após o processo, o campanário será conectado à internet e, por último, adaptações no sistema para o carrilhão ser acionado remotamente. E o bonito de tudo é que vai voltar a tocar às seis, ao meio-dia e às dezoito. Uma celebração solene será realizada para reinaugurar o monumento. Estima-se que 13 milhões de brasileiros convivam com a doença rara. Entre elas, a deficiência de transportador de riboflavina, conhecida como RTD. No Brasil, apenas 15 casos foram diagnosticados. Um dos pacientes é o padre Marlon Múcio. Sua história de fé e superação foi parar nas telas do cinema. Por isso, vamos agora ao vivo voltar a Taubaté para falar com o repórter Emerson Tessigny, que vai trazer mais detalhes. Boa noite, Emerson. Oi, Mauri. Boa noite para você. E, novamente, uma saudação toda especial para a nossa audiência que acompanha o Canção Nova Notícias. Como você bem introduziu, Mauri, essa história tão bonita do padre Marlon se transformou em filme que vai ser lançado daqui a pouquinho aqui em Taubaté, por exemplo, e tem sido lançado ao longo de todos os cinemas brasileiros. E nada melhor do que estar ao lado dele, padre Marlon Múcio, ao vivo no Canção Nova Notícias, para a gente falar a respeito desse filme tão bonito. Padre, qual que é o seu sentimento? Por favor, só o senhor pode dar spoiler hoje, viu? Qual que é o seu sentimento em ver a sua história retratada nesse filme e tendo esse potencial de evangelização? Boa noite para o senhor. Boa noite para você, Emerson, para a Mauri Ceia e toda a família Canção Nova. Emerson, eu fico muito tranquilo, mas ao mesmo tempo muito emocionado. Eu fico feliz porque o que há de bom no padre Marlon é de Deus. Então, hoje, na tela do cinema e por todo o país, e já estamos preparando para fora também, o que vamos apresentar é o evangelho. É o que aprendemos com o senhor Jonas Zabib. Então, é uma oportunidade de evangelizarmos pela sétima arte, o cinema. É uma oportunidade de trazermos toda a beleza da lente cinematográfica do Gustavo Leite, nosso diretor, e da Lúmine, que produziu esse original. É o primeiro original da Lúmine, exclusivo para os cinemas, e a distribuição da Colby. Então, eu fico extremamente feliz. Para mim, Emerson, é Deus dizendo assim, Padre Marlon, eu vi a sua luta. Estou considerando suas lágrimas, sinto suas dores, e vejo a sua peleja. Para você se manter vivo, e a sua luta pelos raros do Brasil. Perfeito, Padre. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olha, gente, é muita emoção estar aqui ao lado do Padre Marlon, porque 24 horas de respiração mecânica, de ventilação mecânica, quase 300 comprimidos por dia. Eu estou literalmente ao lado de um milagre vivo. Obrigado, Padre, mais uma vez, por estar conosco. Lembrando, então, 8h30 da noite, aqui no Shopping Via Vale, em Taubaté, o lançamento do filme Milagre Vivo. E você pode fazer uma pesquisa também no cinema mais próximo da sua casa, em todo o país. Este filme estará disponível para você conferir e ser evangelizado. E, acima de tudo, anunciar o evangelho também, em parceria com o Padre Marlon e toda a missão Sede Santos. Grande abraço para você, Maury. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Emerson. Boa noite. A Canção Nova existe para levar a esperança cristã em promover a vida e a família. E para cumprir essa missão, usamos os meios de comunicação mantidos, com a ajuda de sócios e benfeitores. Sua ajuda é muito importante para manter esta obra de evangelização. Alcançamos 26% na campanha de novembro. Visite o site clube.cancionnova.com e faça sua doação. Se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação.com. Obrigada por sua fidelidade. Fogão a lenha, comida da roça, música caipira, louvor e adoração. Detalhes do Canção Nova Sertaneja, que mostrou para todo o Brasil o estilo de vida de um povo batizado no Espírito Santo, de fivela na cintura, bota no pé, riqueza na fé. Veja na reportagem de Messias Junqueira e Matheus Alves. A Canção Nova foi casa para os tropeiros por três dias. Por aqui eles viveram o acampamento sertanejo na Chácara de Santa Cruz. Em um canto do rincão tinha pilão, chaleira, torrador de café, ferro de passar. Oração e tradição ao pé da fornalha. Nós somos da lavoura também, e nossos avôs, nossos pais, como criados na terra, na plantação, na lavoura, então para a gente é lembrar as raízes, né? O fim de semana foi caipira. A tradição vem de família, dos meus avôs, do meu pai, aí virou tradição. Com 27 anos, Igor deixa a linguiça defumar na fumaça que sai do fogão, aceso para ferver a água com açúcar, fazer o café e servir os peregrinos. Maravilhosa! Amo essa festa! Esse fogão de lenha foi criado na roça, eu amo! Na hora da reza, o chapéu da cabeça vai para o peito, por respeito. As lágrimas descem e se assemelham às primeiras gotas da chuva após a estiagem. Escorrem porque sentem no coração que, dessa vez, quem prepara a terra é o Deus da vida. Quanto mais você busca a santificação, mais o Espírito Santo age. Então vamos supor, eu larguei de beber. Depois de 10 anos eu voltei para a roça para capinar, bater veneno, porque eu tive isso bem arrochado. Eu falava, Jesus, eu estou fazendo isso aqui pelo Senhor. O tema deste ano é uma reverência ao homem e à mulher do campo, que com suas mãos calejadas plantam, cuidam da terra, provém alimento. Exemplos de fé em ação por meio do trabalho e da dedicação diária. Aqui na Canção Nova, tem uma filha que está pedindo muito para ser mãe. E o Senhor me fala que vai te dar a graça de ser mãe. Fui fazer um exame e o moço falou que o meu útero, que eu nem podia ter filho, que eu estava com miomas. E hoje eu tive a certeza que eu vou ser mãe. Esse jeito de rezar toca lá no fundo. Essa simplicidade de coração faz a oração ir longe. Do encontro sertanejo, que nós vamos ter a força de tirar o povo de onde estão para Deus. Daqui para frente, o caipira sabe bem para quem olhar e onde depositar sonhos, futuro e a proteção para a lida lá da roça. Eu conheço uma pessoa que esse acampamento foi muito especial, viu? Foi o primeiro acampamento que ela passou casada. Eu estive lá, Wallace, e posso dizer que esse torresmo estava sim uma delícia. Mas para além do torresmo, quero também dizer que sim, o encontro foi ungido. E quem estava em casa, o homem do campo, que acompanhou pela TV, voltou para casa com a fé renovada. Isso aí, gente. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assistem em instantes a Santa Missa direto da Catedral Maronita, em São Paulo. Uma ótima noite para você e até amanhã, se Deus quiser. As reportagens de hoje estão em nosso portal, noticias.cansonnova.com. Dá uma passadinha lá e confere. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.